E aí, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Me olhando no espelho, me peguei com este batom vermelho E há algum tempo atrás, eu odiava batom vermelho Eu não usava vermelho Nada vermelho, nem esmalte vermelho, nem batom vermelho Eu simplesmente não gostava Eu achava que essa cor não combinava com o meu tom de pele Que tola! Há um tempo atrás, eu achava que por eu ser negra Um batom vermelho, um esmalte vermelho Não caía bem para o meu tom de pele Eu troquei de emprego E nessa nova empresa, além do nosso uniforme Como parte desse uniforme, seria o batom vermelho Imagina gente, todo mundo na empresa utiliza um batom vermelho É uma regra O batom vermelho e a maquiagem faz parte do uniforme Quando eu fui contratada, eu pensei logo Oh meu Deus, logo essa cor que eu não gosto para mim Eu comprei um batom vermelhinho E fui usando somente no trabalho Ia sem o batom, chegava no trabalho, passava o batom Saia do trabalho e tirava o batom Mas gente, o batom vermelho, ele contagia Hoje, eu não me vejo sem batom vermelho Eu tirei essa ideia da minha cabeça de que não combina com o tom de pele Isso não tem nada a ver gente Que boba era eu achar que um batom vermelho não combina comigo porque eu sou negra Se você tem esse pensamento, tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus E antes o que era totalmente horrível para mim Se passou aceitável E hoje eu não me vejo sem batom vermelho Por exemplo, hoje eu não estou trabalhando, eu estou de férias E mesmo assim eu fiquei o dia inteiro com esse batom vermelho Quando eu vou comprar um batom, eu já vou na seção dos vermelhos Inclusive gente, se vocês querem me aliviar, pode me dar batom vermelho Eu tenho uma variedade de batons vermelhos, mas eu gosto mais dos mates Porque você passa e ele fica bem sequinho na boca e ele demora a sair Ultimamente eu tenho usado muito esse aqui, ó Ele é da Boticário, da Make B Tenho usado muito esse aqui, da Boticário E ele é mate, ele é maravilhoso gente Dura muito na boca, então ultimamente eu tenho usado muito esse daqui Esse daqui, ó, é da Boticário também Gente, ignorem essas unhas, tá? Ele é muito bom, só que ele não é mate Ele sai muito rápido pra mim Eu gosto da cor dele, mas ele sai muito rápido Porque ultimamente eu estou na vibe dos mates Esse aqui eu ganhei de amigo oculto Daí eu pedi um batom vermelho, a pessoa me deu esse daqui, dessa marca aqui E eu gosto muito dele, só que ele em mim Ele não fica tão vermelho não Ele fica meio que alaranjado Outro que eu gosto muito é esse aqui também Ele é da Mary Kay Eu já até perdi uma tampinha, ele é uma tampinha preta, tá gente? E ele é mate também, ele dura bastante na boca E ele é assim, ó, tá vendo? Ele é maravilhoso gente Esse daqui é da Maybelline Bom tempo que eu não utilizo ele Inclusive a gente vai ficar acabando, né? Esse aqui também é da Maybelline É a embalagem antiga Ele sofreu um acidente Eu não sei o que que houve, mas ele quebrou, tá vendo? Bem na base, ó Mas mesmo assim eu ainda utilizo ele Eu boto assim, ó, eu vou passando aos poucos Esse aqui é o mate metálico da Ruby Rose Ele fica com uns brilhinhos quando passa Não sei se vocês conseguem ver, dá aí Mas ele tem uns brilhinhos por dentro Mas ele é mate Mas fica lindo na boca, gente Eu amo esse batom Esse aqui também é da Ruby Rose Ele não é muito lá vermelho, ele dá mais pro violeta Mas ele não é não, ele é um vermelhinho Puxado por uma sala, digamos assim Esse daqui é da Ruby Rose Ele é dois em um, né? Ele é bastão, que é vermelho E aqui embaixo, na base dele É líquido Mate também Então é isso, gente Eu vim mostrar um pouquinho dos meus batons pra vocês Eu ainda tenho outros vermelhos que eu deixei no trabalho Né? Porque aí às vezes eu esqueço E eu preciso estar sempre com batom vermelho Então eu sempre deixo alguns lá Vim fazer esse vídeo, gente Pra dizer que eu amo batom vermelho Que não tem nada a ver esse negócio de cor de pele Você usa a cor que você quiser Que você se sente bem Antes eu não me sentia bem com vermelho Mas hoje eu amo, não vivo sem E eu finalizo esse vídeo Com aquela frase que é muito clichê Mas que faz jus ao momento Em que a gente não deve se definir Pra que depois a gente tenha a liberdade de mudar Então é isso, minhas lindas Um beijo E até o péssimo vídeo Tchau